Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como desativar o Talkback no seu Moto Edge 50 Primeiro, pra mover a tela do celular aqui, tá vendo que não move? Você tem que usar dois dedos juntos assim, ó Aí você consegue ir de um lado pro outro, tá vendo? Então pra desativar o Talkback, a gente vai entrar no ícone de configurações Pra entrar é um clique pra selecionar, pra entrar e dois agora pra confirmar Então a gente vai descer pra baixo até a opção de acessibilidade Um clique pra entrar, pra selecionar, desculpa, e dois cliques pra confirmar e entrar Um clique pra selecionar, dois cliques pra confirmar e entrar Então a gente entra aqui, ó, desativar o Talkback, parar, dois cliques pra confirmar E basicamente esse foi o vídeo, galera, o celular já volta a funcionar normal Se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí